E aí pessoal, de volta por aqui mais um vídeo para você aqui no canal Como É Justo, mostrando aqui essas iscas para a gente fazer uma captura de abelha sem ferrão, já preparadas aqui para levar para a mata, olha só, essa aqui é uma garrafa pet de 2 litros, um pouco menor, essa aqui já é uma garrafa de 5 litros, feita de água mineral, você pode fazer a entrada dessa forma aqui, olha, aqui eu cortei o bico de uma garrafa pet descartável de 2 litros para fazer uma entrada, ou você pode utilizar dessa forma aqui, com um pedaço de mangueiro, até um cano mesmo de 3 quartos, que funciona perfeitamente, já capturei aqui das duas formas. Essa aqui é a vantagem, que você passa mais atrativo aqui do lado de fora, contorna todinho com atrativo, e acaba exalando um cheiro mais forte de atrativo, essa aqui você vai passar para o lado de fora e acaba que a chuva pode ser que tira um pouquinho, aqui do lado de dentro da garrafinha já não tira, então fica aí a opção dos, as duas opções aí para você fazer. Aproveitando aqui eu vou responder o pessoal, que de vez em quando a galera vai me mandando as perguntinhas, e o pessoal me perguntou aí qual que é o tamanho ideal indicado para fazer a captura de abelha sem ferrão, qual que é o tamanho da isca aí que a gente utiliza, se é uma isca grande, se é uma isca pequena, como que a gente faz aqui. Então é o seguinte, isso aí vai depender muito do tipo de abelha que você quer capturar. Por exemplo, se você quer capturar abelhas menores, como a jataí, mirim, ou qualquer outro tipo de abelha nesse porte aí que seja menor, você vai utilizar uma isca em torno de 1,5 litro a 2 litros, mais ou menos nessa medida aí, de 1,5 litro até 2 litros é o suficiente para você conseguir capturar essas abelhas menores. Agora se você quer capturar abelhas maiores, como por exemplo, mandaçaia, urussu amarela, ou qualquer outro tipo de abelha que tenha esse porte aí que seja um pouco maior, o ideal já é você utilizar a garrafa aí descartável de 5 litros. Porque se você instalar a garrafa pequena, de 2 litros, com a intenção de capturar abelhas maiores, como por exemplo, mandaçaia e urussu, já é difícil. Pode ser que capture, mas é muito mais difícil você capturar elas em garrafas menores. Agora na garrafa grande, pode ser que você já consiga capturar as pequenas. Mas se você fazer a garrafa grande para capturar, por exemplo, a mirim mosquito, não tem necessidade. Ela é bem pequenininha, uma garrafa de 2 litros já é o suficiente. Então é isso aí. Garrafa grande, sem intenção é para abelha grande. Garrafas menores, sem intenção é para abelha menor. Lembrando aí, quando você for fazer a isca, que ela está toda coberta já com plástico preto, olha só, você pode estar utilizando um saco de lixo também para cobrir toda a garrafa. Antes de você fazer isso aí, é bom você enrolar umas três camadas de jornal e isso aí para fazer o controle térmico lá dentro da isca. Só depois que você vai e cobre com esse plástico também por fora para ajudar a proteger da chuva, a garrafa, para camuflar também e para proteger o jornal, para a chuva não tirar ele, não molhar, não acabar rasgando. E deixar um pouquinho escuro dentro da isca também. E lembrando aí que não é bom você instalar as iscas também onde pega sol diretamente nelas, o sol não pode bater na isca porque se você fazer uma captura de abelha aí e começar a pegar sol, o sol vai batendo na isca, ela esquenta muito do lado de dentro, fica muito quente e as abelhas acabam abandonando a isca, elas vão embora. Então você captura e do nada você vai lá ver o que está acontecendo e não tem mais nenhuma abelha. Pode ser por esse motivo aí, o sol aquece muito, captura e a abelha vai embora. E também não se esqueça de instalar suas iscas aí com a distância mínima de 10 metros uma da outra. Não pode ser muito perto porque se você capturar a abelha em uma isca perto da outra, essas abelhas podem prejudicar outra abelha que queira entrar na outra isca que está perto. Então uma isca perto da outra atrapalha, você não consegue capturar. Elas costumam até ir lá e fechar a entrada para não entrar outro tipo de abelha nessas iscas. Lembrando também aí que é bom você lavar bem a garrafa para tirar odores, principalmente a garrafa de refrigerante. Tem que deixar ela bem lavadinha. Se de possível aí, deixe ela uma semana cheia d'água para tirar todo o cheiro que tem lá dentro de refrigerante ou qualquer outro tipo de cheiro aí. Deixe ela cheia d'água por uma semana e depois você deixa secar quando estiver bem sequinha que você vai passar o atrativo a utilizar para garantir que vai estar só o odor do atrativo lá dentro da garrafa. Se tiver cheiro diferente, não captura também. Tá certo? Está aí mais um vídeo então para você aqui no canal Coméia Justo. Atendendo o pessoal aí que me perguntou qual é o tamanho da isca. Espero que tenha ajudado. Se você gostou do nosso vídeo, então deixe seu like aí. Se inscreva aqui no nosso canal. Compartilhe o vídeo nas redes sociais aí para você dar uma força bacana aqui no canal Coméia Justo. Sempre vai ter vídeo novo para você acompanhar com a gente aqui no nosso canal. Olha só. Esse aqui é o modelo com o cano 3 quartos. E esse aqui é o modelo com a pontinha da garrafa PET. Pode ser usado aí os dois modelos. Certo? Muito obrigado aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!